Você já deve ter visto algum cachorro latindo para o nada e ter achado estranho, né? Há quem diga que o bichinho está latindo para um fantasma e que eles podem ver coisas invisíveis aos ossos olhos. Alguns cientistas acreditam que os cachorros são tão poderosos que eles presentem quando o dono está chegando e em casos extremos conseguem prever até terremotos. Mas será mesmo que os cachorros conseguem prever o futuro? Existe alguma comprovação científica para isso? Eu sou Amanda Constantino e esse é o Fatos Responde. A percepção extrasensorial é uma expressão comum na parapsicologia e envolve faculdades mentais conhecidas como sensitivas. Algumas são bem conhecidas, como a telepatia, quando você sabe o que se passa na mente de outra pessoa, a clara evidência que consegue visualizar acontecimentos e objetos à distância e a tão conhecida premonição, saber o que acontece no futuro. Mas esses são dons sempre levados em consideração quando se trata de pessoas. Mas e os cachorros? Como é que eles entram nessa história toda? Será que os cães também possuem poderes sobrenaturais? Desmond Morris, autor do livro Comportamento do Cão, defende que não existe um poder sobrenatural nas atitudes caninas. Porém, ele explica que existem mecanismos biológicos nesses animais que estabelecem comportamentos estranhos e podem confundir muito a gente. Esse estudo é muito importante para você entender a cabeça do seu cãozinho. No livro, Morris desmistifica muitos fatos, como por exemplo se cães são capazes de pressentir terremotos e tempestades. Bom, você já deve ter percebido que os cães ficam exaltados quando a tempestade está próxima, né? Ficam nervosos, agitados e correndo por toda a casa, quase sempre desorientados. Eles ficam assim porque possuem uma sensibilidade às alterações da pressão atmosférica e, possivelmente, também com as alterações do nível da eletricidade estática. E a respeito dos terremotos, as pequenas movimentações anteriores ao tremor são percebidas pelos cães. Já aquela história de que um cão, a latir para o nada, esteja vendo fantasma, também tem uma explicação biológica. Acontece que o cão detecta um cheiro bem forte, mas não de outro cão, e sim de outra espécie animal. E ao estranhar tal cheiro diferente no ambiente, com seu nariz super potente, eles ficam bastante alfóricos e latem sem parar. Há uma crença de que os cachorros podem pressentir a morte de alguém. Mas isso não passa de uma superstição que surgiu por causa do choro anormal dos cães. Pois pensavam que eles estavam tendo alguma previsão e de que alguém próximo iria morrer. Muitas pessoas ainda acreditam que os cachorros possuem a habilidade de prever o futuro, especialmente quando se aproxima de alguma catástrofe. E foi por causa dessa crença antiga que os cães foram considerados como o melhor amigo do homem, por tentar desesperadamente avisar os donos do perigo iminente. Esses mistérios despertam tanta curiosidade que o psicólogo Richard Wissman resolveu fazer um estudo sobre um caso de percepção extrasensorial vivenciado por Pamela, dona de um cachorrinho terrier. Pamela afirmava que seu cachorro conseguia prever sua chegada em casa, mas Richard comprovou que o cachorro tinha um perfil de vigia, e que o ato de vigiar sua casa o deixava sempre em alerta, indo várias vezes na porta atrás de qualquer movimentação. Outra pesquisa que tenta explicar como alguns cães sabem quando o dono está chegando envolve a percepção olfativa. Quando saímos de casa, o nosso cheiro ainda permanece no ar por um longo tempo. Assim, à medida que o cheiro vai acabando, automaticamente os cães pensam que o dono está prestes a chegar, como se fosse um relógio natural que ajuda os cachorros a se localizarem no tempo. Assim, caso você tenha uma rotina diária, é bem possível que o seu cãozinho realmente saiba que horas você vai chegar. E essas pesquisas sobre paranormalidade animal ainda vai dar muito pano pra manga, viu? E a comunidade científica ainda não sabe ao certo até que ponto chega a suposta habilidade mediúnica dos cães. Mas e você? O que acha disso tudo? Acredita que os cachorros possuem algum poder especial? Conte aqui pra gente as suas experiências. Esse foi o Fatos Responde de hoje. Curta o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até mais!